E aí rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um gameplay para vocês aqui no canal. Eu convidei meus amigos Carlos Couto do blog Eitem Jogo e Romulo Marques para jogar uma partida do Nova Luna, jogo do Uwe Rosenberg, aquele design que fez um jogo bom aí, mais ou menos na verdade, de fazendinha. E para quem ainda não conhece, o Nova Luna é um jogo que vai de 1 a 4 jogadores e dura ali uns 60 minutos. E a mecânica dele é colocação de peças. Eu também não posso esquecer que o meu amigo Leandro Nunes também acompanhou a partida só de VAR, só para ver se a regra estava sendo cumprida ou não. E esse vídeo é um recorte das nossas lives diárias lá naquela plataforma roxinha. Aquela que você pode pegar aquela sanatura anual sua e escorregar para a gente e ajudar todo mês. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, se sair de casa, bota a máscara. Até mais. Então, vamos de novo. Galera, vou ter que jantar. Falou, valeu, valeu, Mônio. Valeu, valeu, um abraço. Tchau, tchau. Mônio saiu da central da Pito. Central da Pito. Eu só fiquei feliz que o meu olfato para design continua aqui. Cara, você está esquisito, eu duvido que eu faria um jogo da Pito. Ah, o Uvi não vai errar assim, né, Uvi? Eu nem sou fãzão do Uvi, como o Cacá é muito mais fã do Uvi do que eu. Ah, foi mal, já perdi. Não tem nenhum apreço especial por ele. Ah, eu gosto pra caralho. Esse tipo de coisa eu sei que não aconteceria. Então vamos lá. Outro jogo. Outro jogo. Vamos começar o outro jogo. Agora é a Vera. Agora é a Vera. É a Verinha. Agora é na parada. Tá, eu começo, que eu roubei na última. Essa é o preto, isso. Dois. E eu concordo muito com a metodologia. A gente tinha cometido dois erros grandes, então valia a pena. Vai lá. Eu começava. Então eu agora. Com 36 minutos de vir, eu tenho que dar o corte. Faz parte, faz parte. Não, se bem que pode virar piada, né? Jogo errado, volta a resposta de novo. Primeiro, eu... Vai. O Nova... Ele ganhou? Chegou a ganhar ou não? Não, ele concorreu. Concorreu, estudejar. Tá, eu vou pegar isso aqui. Porra, um só, né? Uhum. Pra me dar mais possibilidade. Então ando um. Ainda sou eu de novo. Lá vou eu de novo. Lá vou eu de novo. Isso era Vando, né? Sei lá. É Vando isso? Não era Vando, não? Assim, um. Um, dois, três. Ah, não, porra. Esse aqui é só ando um. Esse aqui é Vando cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Caraca, mas... Agora sou eu. É, vai o Fabrício. Agora é o Fabrício. Vou vir pra cá. Ando dois. Boa. Sua eu de novo? Calma. Você tá em cima ou você errou de novo? Ele tá em cima do preto, então ele joga de novo. Vai. Estalou a zona. Tá aqui. Três, cinco e seis. Um, dois, três. Beleza. Peguei esse aqui. Andei três. Terei erro novamente. Muda muito. Essa jogadinha de você poder jogar duas vezes é que é muito boa. É. Tu pode fazer essa parada, né? É aquele, é aquele, porra, aquela, aquela sacaneadinha que vale a pena pra caralho. Porra, Ibé, ficou cinco, seis e cinco. Bom, também eu joguei duas vezes. Vai ser bom pra caralho. Beleza. Beleza. Vou colocar esse tile dentro do saquinho roxo, que a gente já sabe que é o saquinho roxo, tá? Beleza. Beleza. Lá de fora pra... Ah, ele fica... Era por isso que esse tile tava ali. Eu vou pegar isso aqui de cinco. Um, dois, três. Necessário. Um, dois, cinco. Ah, me perdi. Isso aí? Aqui. Não, eu não esqueci se você tava aqui ou aqui. Não, aqui, no anterior. Anterior. Beleza. Tá, sou eu. Pode prosseguir aqui que eu vou organizar. Eu vou pegar essa aqui de três e colocar aqui. Vou pegar ali um pouquinho mais pra baixo. E aí eu ando três. Um, dois, três. Fabrício. Aí você tem a oportunidade de encher a porra toda. Ou pegar. Ou pegar esses dois. Vou encher. Tá. Então vai colocando um por um. Ele trava. Ele... Eu tô tentando pensar o porquê que eu não encheria. Ah, cara, vai ver se esse tile seis aqui era o ideal pra você. Pra você encher, olha quantos ficaram na frente. É, mas eu posso encher quantos ficaram na frente. Ah, tá certo. Eu boto mais tiles. Vem pra cá. E você... Ele não vai ser o próximo a você comprar. Exato. Não, não tá certo. Cinco. Anda cinco, Fabrício. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Agora o que eu preciso? Amarelinho me quebra um galho. Vermelhinho me quebra um galho. Caraca, meu irmão, que jogo maneiro, hein? Não, não. Tem uma charadinha dele é boa. Ah, mas tem um azulzinho aqui que pode ser interessante. Não usando a regra fica melhor ainda. Vamos lá. Eu peguei esse azul. Andei dois. Um, dois. E eu vou jogar de novo. Deixa eu só ver a melhor forma de eu posicionar esse dois aqui. Que eu vou precisar dele com um quatro. O mouse dos Nunes ficou em cima da minha área de jogo. Eu tô acertando aqui. Sacanagem. Sacanagem. Tá. E aí, aí eu consigo outras paradigmas. Vou pegar esse vermelhinho. Ando dois. Ando dois. E aí eu já vou conseguir fechar uma Paradex aqui. Que é... Que delícia. Eu tenho dois azuis e um vermelho. Que delícia. Que delícia. Show de bola. Bom. Ó. Tô pegando esse um. Foi bom. Andei um. É... Esse um, se vocês quiserem acompanhar. Eu tô lativendo. E o lance, pra gente ver se tá tudo certo. Eu tô colocando aqui do lado. Nesse lance, eu tô fechando esse daqui. E eu tô com dois vermelhos. Eu tô conectado aqui dois vermelhos. E tô conseguindo fechar esse aqui. Porque tem dois vermelhos. E um turquesa. Eu só vou ver se tem mais alguma coisa que eu só... Dois vermelhos, ok. Aqui. E esse aqui... Dois vermelhos. Dois vermelhos. Fusca. Fusca. E esse cara aí... Fusca. Show de bola. É isso aí. Não, beleza. Esse foi... E é minha jogada novamente. Caraca, mano. Eu vou aqui que é maneiro. Tem que ver o que... Que é maneiro. É só pro player, cara. Que não... Pronto. Já tirei foto das três câmeras. Fica mais fácil de acompanhar o jogo agora dos amiguinhos. Sim, sim, sim. É o processo. Faria se eu tivesse paciência. Faria se eu tivesse paciência. E obviamente é uma foto da Luna. Porque é importante. Beleza. Olha que bonito, rapaz. Tudo roda. Tudo roda. Beleza. Olha. Vou pegar esse cara aqui. Andar um. E meter esse cara aqui. Vou ver. Show. Não disparou nada. Você andou um só? Isso, andei um só. Ah, sou eu, né? Não, já andei. Já andei. Já andou. Ficou em cima de mim. Beleza. Agora passou o Fabrício. Posso andar até quantas casas mesmo pra frente? Qualquer uma, né? Peraí, peraí. Deixa eu só... Esse cara tava aqui. Beleza. Você pode pegar o amarelo, o azul ou o turquesa. Ah, os três próximos taisos, né? Isso. Aham. Tá bom. Igual o da Jim Brack. Igual o da Jim Brack. Ih, aqui eu me roubei, ó. Esse aqui eu já fiz já, ó. Tem um turquesa aqui e dois amarelos. Esse amarelo você já fez. Esse aqui eu já fiz. Tá. Eu vou... E essa maneira a gente estabeleceu uma ordem de ação pra gente tentar nunca esquecer nada. Tipo, pega carro... E dois amarelos aqui também, ó. Dois amarelos também, ó. Ó, tá jogando bem azul, tá bom. Eu vou no azul. Eu... Pegou... Andou... Vamos convencionar que é moveu a lua. Pegou o tile. Andou os dois negócios. Confere a parada. Beleza. Aí andou o tile dele. Um, dois. Um, dois. Andou aqui. Vem lá. Homolos. Oi. Não, é você. Ah, tá. Valeu, McFruise. Ó, o McFruise é que é o nosso VAR aqui. Tá vendo aqui a parada. E já deu a calma aqui da pontuação. Eu me empolguei. Eu me menosprezei, McFruise, o nome disso. Lembrando pra todo mundo que tá aí na live, ó. Confere aí embaixo. Vê se já resetou a assinatura da Twitch Prime. Escorrega ele aí que fortalece a gente absurdamente. Lembrando... Vermelho pra fazer. Que ainda estamos com a nossa promoção lá. Tá, tá. Se a gente chegar a 100 subs, Vai ter sorteio. O azul claro tá pronto? Não, azul claro tá pronto não, cara. Porque não conta o tile, o próprio tile. Só conta os outros tiles. O seu tile... O tile que tem a missão não conta. Pelo menos é isso que me conta. É isso aí. Andou quantos? Já andei. Já andou? Então sou eu. É, sou eu. Como tempo que eu não jogo? Eu não decidi de puxar. Eu puxo a lua, pego o tile na minha área e aí vou caminhar o meu... E aí eu falo pra poupar e... Porra, o tile ruim pra caralho. Não tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse aqui. Puta que pariu. Colocar aqui em cima. Que aí eu completo os dois amarelos e os de baixo. É... Putz, eu não andei, cara. Acho que ele tava... É, tava aqui depois. Não, tava aqui. Tava antes. Tava antes, né? Não lembro. Eu realmente não lembro. Do jeito que tá, não faz diferença. Porque tem três. É. Não... É, 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 verdade. É... Tá. E aí eu ando cinco. Dois, três, quatro, cinco. Não dá muito tempo mesmo. Eu posso carregar... Posso botar novo ou não, né? Tem três pelo menos, né? Tem três. Aí não pode. Vamos ver pra cá. Tem um da seis. Ele vai ficar aqui. Aí eu completo dois de dois nessa botelha aqui. E eu completo dois amarelos. Pera aí. Dois amarelos e um amarelo e um azul. Um amarelo e um turquesa. Isso aí. Vai lá. Ando seis pra mim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai, joga. Beleza, sou eu de novo. Caraca, jogo muito bom, né? É gostoso de jogar, né? Também. Lá fora, ela dá... Ele tá pela... Spewise, né? Deixa eu ver aqui. É, ele tá pela Spewise. Quem trazia Spewise pro Brasil... Quem é que trazia? Quem trouxe o Indian Summer? Era a Ludofi? Ludofi e Noria, né? Ludofi e Grock. É, Grock. Ludofi e Grock que traziam os jogos da Spewise. Eu acho que alguém já aventou ele. Deixa eu dar... É, mas não tá aventado aqui no Ludofi. É, não tá não. Ludofi não tá não. Verdade. Ludofi não tá aventado não. Tem que vir pra cá? Pô, crente que você encheu o bagulho? Não. Depois que virou a parada lá, não encheu mais nada, mano. O quê? Ele falou que pensou que tu encheu o bagulho. Não, já encheu demais. Já encheu demais, transbordou. Transbordou, virou, caralho. Caraca, que jogo maneiro, cara. Sabe quem é que ele, assim, que já tá jogando essa parada? É o Lucas Amiune, cara. Deixa eu ver se ele tá no... É. No Discord. O Lucas se amarra nesse tipo de jogo. Posso jogar? Pode. Não, eu só tô vendo aqui onde é que eu vou. Tá, então eu já vou preencher. Eu vou encher. Tá bom. Porra, cara, que jogo bom, galera. Que jogo bom. Vamo lá. Eu quero. Eu tô de bobeirinha. De como esse jogo é bom? Vou tentar jogar direito agora. Ah, tá. Agora veio pro jogo. Ah, beleza. Vou colocar esse aqui. E vou andar três. Pode ir, quem for de... Oi, Diego. Vamos ao... Não tem nada mais. Tô levantando a bola. Sei que eu vou precisar de mais espaço. Já vi. São vinte... Vinte paradinhas no saco, né? Vinte. Isso. Beleza. E? Tá, eu posso andar até... Três, não é isso? Já posso ir? Rômulo completou essa aqui de três. É, esse daqui. Isso. Dele. Isso, ó. Beleza. Então eu posso ir até três tais. Mas já... Rômulo já andou, né? Então, Fabrício, agora. Pode ir até três tais. É o azul e os dois vermelhinhos. Dois laranjas aqui, né? Eu entro aqui. Eu completo aqui. Isso aí. Pode ir... E eu ando dois aqui. Ando dois. Vá lá. E aí, vamos lá. O que que eu consigo aqui? Eu fico sempre feliz de saber que jogos assim ainda são... Pensações... Palatáveis, né? Assim, pra galera, né? Cara, mas tipo assim... Isso no mercado europeu brilha, não brilha, Romulo? Isso no mercado europeu brilha. Do que eu acompanho, o RPG, o jogo estabelecido, ele é muito... Quem grita mais alto, né? Quem aparece mais... Quem aparece mais. Aqueles mega jogos, né? Só me acompanha aqui, ó. Completei um aqui. E completei os dois amarelos aqui. Beleza. Aí eu andei quatro. Mas esse joguinho, né? Isso aqui é um euromédio. É um euromédio super arrumadinho, super tranquilo de jogar. Pra mim, é um jogo de temporada. É aquele jogo que você vai comprar no ano. Ficar 12 meses jogando ele. Depois vai. Não parece um keeper pra mim. Uma hora você vai trocar ele. Uma hora você vai trocar ele por alguma coisa do mesmo peso. Da mesma parada ali. Imagina aqui quem tava jogando aquele... Sei lá. Aquele... Como é que é o nome? Um dos últimos do Feld que teve. O Carpe Jean. Você tá um ano, dois, já jogando Carpe Jean. É, entendi. Você já fez tudo o que tinha pra fazer com ele. Você vai trocar por alguma coisa desse tamanho. Eu fiquei jogando Carpe Jean. Uma semana, duas semanas direto. Já não aguentei mais. É um jogo de temporada. Branco sou eu, né? Eu tô por cima um jogo de temporada. Branco é você. A gente começou a conversar aqui e eu me desligo. Branco é tu, branco é tu, branco é tu, preto é tu, preto é tu. O preto sou eu. Então eu vou vir aqui, ó. Pá. Esse cara, ele entra aqui. E se ele entrar aqui, eu consigo fazer vários, né? Consigo fazer vários. Vamos ver. Ó, ele entrou aqui. Vamos ver junto. Ele entrou aqui. Vamos conseguir no replay. Eu faço três azuis aqui. Beleza? Sim. Faz o dois aqui. O fúlxia e o amarelo aqui. Não, esse não. Aqui, ó. Azul e amarelo. Azul e amarelo. Não, não. Mas o amarelo não tá adjacente a ele. Tem que tá adjacente a ele. Então calma aí. Você consegue fazer esses dois azuis aqui, ó. Por que que eu consegui fazer esse estrelado? Porque ele parte a parte ali. Tá, tá. Ah, não. Esse três você não consegue também. Porque ele teria que estar ou na horizontal direto ou na vertical direto. Aqui tem um na diagonal. Não vale. Então calma aí. Deixa eu repensar aqui. Deixa eu pegar o Tayo pra você rapidinho. Só pra te dar uma exemplo. Aqui tava valendo. Ok? Você pega ele aqui e aqui. Entendeu? É, mas o azul e amarelo não. O azul e... Não, é azul e amarelo. O... O... Turquês e amarelo você não vai pegar. Você só consegue pegar o turquês e amarelo aqui. E aqui ele pega os três aqui? Não vai pegar esse daí. Porque... Tá, tá, tá. Entendi. Aqui você consegue pegar o dois turquesas. Dois turquesas e o azul e amarelo. Não, não consegue. O azul e o amarelo não. Tá, tá, tá. Desculpa. E pra esse azul contar, esse aqui tem que entrar aqui, né? Se você colocar ele aí, vai pegar esse dois turquesas. Esse azul e esse três aqui, né? E esse três também. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Tá bom. Beleza. Vamos lá. Tá, eu andei quatro. Você andou quanto? Quatro. Um, dois... Não, 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 não. Volta a luz. Isso já foi, né? Não, 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 não. É o branquinho. Um, dois, três, quatro. Vai lá. Beleza. Então eu, vou do quatro. O McFruz botou aqui. Quando completa a sequência com quatro, ela tem que estar ou na horizontal, uma tripla na horizontal, ou todos os adjacentes. É, o que tem que ter adjacência, tipo, aqui, vou colocar esse amarelo aqui. O que esse amarelo vai me dar neste momento? Primeiro que esse cara daqui eu consigo completar. É, porque o que eu fiquei bolado é porque o azul e o amarelo não faziam ali. Porque o amarelo não estava adjacente ao teste. Mas aí os outros femininos estão adjacentes aqui. Só fazem parte do cluster. Deixa eu chegar no final do raciocínio aqui que eu acho que vai te ajudar. Beleza. Aí esse cara aqui eu consigo fazer também. Eu tenho um azul em cima e esse cara de amarelo. Esse cara daqui, se eu botar um amarelo aqui, se eu botar um amarelo nesse espaço, eu vou conseguir fechar esse cara aqui. Porque eu tenho um, dois, três amarelos colados nele. Mas se você colocar um embaixo, se o amarelo fosse aqui, não conseguiria. Também vai funcionar. Não. Também vai funcionar. Se eu colocar um amarelo aqui, esse cara está conectado num cluster de três. Ah, sim, sim. Mas se esse amarelo não estivesse aqui? Esse amarelo não estivesse aqui? Vou colocar aqui. Se isso fosse um amarelo, valeria? Valeria. Porque você tem dois pra cá e dois pra cá? Não. Exatamente. Eu estou, sim. É conectado ou em linha reta? Isso que eu estou bolado. Não, é conectado. É estar conectado. Se você tiver adjacente a você, alguém que completa a missão, está valendo, porra. A dúvida era se podia ser adjacente? Se precisava ser adjacente? Não, é o mais complexo. Pô, será que a gente quebrou o jogo? Vamos mandar a carta pro Júlio. Por isso que eu prefiro a grange. Aposto que isso está muito bem definido e claro. Em algum manual. Pode ser que o manual em alemão seja super claro nisso. As palavras do alemão que foram traduzidas. Então, beleza. Eu estou vendo um tutorial aqui do Game Boy Geek que foi proibido. Não, do Jones Geek Games. Vai lá. Qualquer forma, continue aqui. Vamos prosseguir assim. Vamos, vamos. A galera deve estar entediada já. Porra nenhuma. Tem um monte de gente no chat botando link, botando paradas. Vocês querem que a gente continue debatendo. Eu só queria falar pra vocês que o Romulo foi o que escreveu o manual do Dai Dai Dai. Então, ele sabe. Cara, é o cara. 100% da equipe do manual do Dai 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 está aqui, né? É verdade. Sabe qual é a dificuldade da parada. Botei o Tayo aqui, completei esse 2 amarelo, andei já 5 casas, vida que segue. A única pessoa que botou segue o debate aí é o designer de jogo. É mole? Que é o Ederson. O Ederson botou segue o debate aí que tá bom. E o manual Dai 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 é um jogo family. É um jogo que, cara, você peteleca o dado, soma o resultado pra poder ganhar um território. Só. Mas pra explicar isso de um jeito que, pô... Palatável, né? É, sem deixar a lacuna. Se eu pegar o dado e colocar no tabuleiro, não, você tem que petelecar. Se eu empurrar o dado, não, porra, você tem que petelecar. O jogo é de peteleco, caralho. O Romulo é que tem essa merda. O tracking tá na minha vez, né? Calma aí, eu não vou botar esse maluco aqui, não. Não vou botar esse maluco aqui. Tá, então, peraí. Ah, não, a gente discutiu meia hora pra você colocar essa merda aí. É, agora tu vai botar essa porra aí. Nossa. Mano, isso é com a ação. Que jogo é esse mesmo que a gente tá jogando? É... Nova Luna. Fazendinho do Uri. Peraí. E o que que é isso? O que que eu tenho que fazer? Um, dois, três, tá? Peraí, deixa eu lembrar... Tá, fodeu. Andou a toscazinha? Peraí. O... Eu peguei três... Um, dois, três, foi. Eu só achei desnecessário você pegar esse time. Devia tá foda. Não tá na regra essa porra não, hein, Fabrício? Só andei dois, eu vou jogar de novo. Fala no BGG de novo. É. Tá jogando errado, Fabrício. Vou preencher, tá? Chorão. Eu queria o chorão, eu queria essa porra desse dois aí. Kaká, Kaká, Kaká. Sabe quem mandou... Eu nem preenchido não, cara. Sabe quem mandou um beijo pra tu? Sabe quem mandou um beijo pra tu? Quem mandou um beijo pra mim? O Lincoln, maluco. Lincoln é gente boa. Maluco. Só não acerta nada. Lincoln é soberano? Meu irmão, ontem... Não, Lincoln é soberano não, Lincoln é jogador. Lincoln é jogador do Flamengo que perdeu o gol aberto ontem. O gol aberto, o maluco perdeu o gol. Ainda mandaram o filho da puta. Maluco. Eu tava vendo com um maluco... Minha avó perneta fazia aquele gol. Porra, mané. Eu não adio do meu 120 quilos botar aquela bola pra dentro. Mesmo que o Fabrício não feche o jogo agora, nem o Kaká, eu tô com muito pouca coisa na boca. Vai depender de um pouco de sorte aí, de tal tile certo, na hora certa, de forma que eu consiga botar um tile. Acho que rola ainda. Sou eu? Eu tô com impressão que é difícil não rolar. É, não. Eu já terminei de jogar ontem. Tá, tá, tá. Não, não. Eu também já fui. Eu tô certo onde eu vou colocar meu tile. Tô certo. Eu acho que... Acabou. Esse aqui vai contar qualquer lugar que eu vou colocar, né? Se eu pegar esse silco aqui e colocar aqui, acabou. Eu preencho todos os três azuis e um azul, não é isso? Ou não conta duas vezes? O quê? Esse silco. Com três azuis e um azul. Se eu colocar ele em qualquer lugar daqui de cima desses três azuis aqui, eu ganho. Você vai testar os dois. Já era. Já era. Então é isso aí. Achei estranho. Achei estranho isso. Você achou antigo? Isso aí. Não. Ele tem um de azul, sabe qual é? Esse aqui pra mim teria que ser uma outra cor. Existe um exemplo no manual que é exatamente o cara metendo um tile desses. Tiesse é uma oportunidade. O exemplo que eu mandei no WhatsApp é isso. Sim. Aí eu fechei. E é isso mesmo, é uma corrida. É isso aí. Acabou. Cara, na verdade... Parabéns, Fabrício. O Kaká perdeu. Não, aqui. O Leandro vai ficar com zero. Não, o Leandro vai ficar com 21, porque ele não jogou, vai ficar com 21. 23? Caralho. Entendi. Ah, é, menos pontos ou não tem pontos. Cara, eu achei bem maneiro. Não, gostei bastante. Eu gostei bastante. E pra mim, é outro jogo. Quando você sabe jogar. Porra, pela segunda vez. Quando você sabe jogar, exatamente. A segunda partida, vai ser outro jogo. Porque, maluco, tu vai ter uma outra forma de se comportar na hora de colocar os tiles. Eu ia sair botando aquela tripa toda ali, sabe qual é? Mas não é mesmo. Mas não é mesmo. Eu ia ficar com simpatia. Não, tem uma dinâmica própria. Ele tem uma dinâmica própria de como organizar a mesa. Na abertura, no meio do jogo e no endgame. Sim. Isso aí. De como você se prepara pra esses três momentos de jogo. Tem comportamentos completamente diferentes. Ele é um abstrataço mesmo, assim. Desses abstratos, tipo, cara, tem duas ou três regras. E o resto é você construindo raciocínio a partir disso. Sim. Sim. Sim.